O governador Ronaldo Caiato se reuniu com a Cúpula da Segurança Pública para definir novas ações após estas invasões lá em Brasília. Entre as medidas, o afastamento de policiais envolvidos nas manifestações antidemocráticas, nestas invasões e depredações. A Camila Rodrigues conta mais pra gente. A reunião aconteceu a portas fechadas na Secretaria de Segurança Pública de Goiás e a imprensa não pôde acompanhar. Todas as forças policiais do Estado participaram da conversa que teve como foco definir ações após os atos terroristas em Brasília. Ao ser informado da situação ocorrida ontem, recebi também um telefonema do ministro Padilha, que falava em nome do governo, solicitando um apoio principalmente nas rodovias, que imediatamente foi transferido ao nosso secretário de Segurança Pública, que tomou todas as medidas, como também os batalhões de choque da região do entorno, foram todos colocados de prontidão. Caiado criticou os atos antidemocráticos. Eu jamais, na minha vida, admiti, em qualquer momento, que houvesse a quebra do respeito ao Estado Democrático de Direito. Aquilo que deve ser preservado é o respeito aos poderes constituídos. Então, as ações de Goiás, elas vêm em conformidade com aquilo que eu sempre zelei e que eu sempre fiz compromisso em manter as regras democráticas. Bolsonaristas radicais invadiram e destruíram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Entre os invasores, vários goianos. Um deles, um policial militar, Silvério Santos. Ele aparece nessas imagens que ele mesmo postou nas redes sociais. O servidor foi afastado. De acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Coronel Ricardo Brum, foi aberto um processo administrativo para apurar a conduta do policial. É um policial que estava na ativa. Estive conversando com o Neon André, do regional de Trindade, e vai ser instaurado o procedimento cabível. Ele estava em seu horário de folga e esse procedimento que vai ser instaurado é para ver a conduta dele durante essa manifestação em Brasília. Além do policial militar, a Polícia Civil também identificou funcionários que foram afastados. A Polícia Civil afasta dois estagiários nesse momento que foram identificados. E se um servidor de carreira foi identificado agora, nós estamos apurando, possivelmente deve ser afastado e responsabilizado. O ministro da Defesa, José Múcio, determinou que as Forças Armadas retirem imediatamente todos os acampamentos de bolsonaristas que foram levantados em frente a quartéis da Aeronáutica, Exército e Marinha em todo o Brasil. Aqui em Goiás, o acampamento que existe no Jardim Guanabara será desmobilizado. O acampamento em Goiás acontece nas proximidades do quartel do Exército. Ele já vem naturalmente tendo uma diminuição muito significativa de pessoas e também naturalmente, conversando com os manifestantes, eles estarão deixando o local. Caiado retornaria às atividades só no dia 23 deste mês, mas antecipou a sua volta ao trabalho devido aos atos antidemocráticos. Hoje, ele se reúne com parlamentares e chefes de poderes aqui em Goiânia. O vice-governador Daniel Vilela vai à Brasília no final do dia para o encontro entre os governadores de todo o Brasil e o presidente Lula. Eu irei agora para o Palácio das Esmeraldas, onde tem uma reunião com todos os senadores, deputados federais, deputados estaduais de Goiás. Convoquei essa reunião para debater também este momento político que nós estamos vivendo. Logo a seguir, tem uma agenda também no Palácio das Esmeraldas com os presidentes dos poderes e órgãos independentes. Isso deve ser em torno de três horas da tarde. E agora, com todas as lideranças políticas e deputados e deputadas do estado de Goiás. Está certo? No final do dia, o vice-governador Daniel Vilela, ele estará em Brasília, está certo? Participando das reuniões. É, até quando o pessoal estava se manifestando. Também a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balai, né? Tinha muita gente lá, que estava lá em Brasília, claro, manifestando, certo ou errado e tudo. Quando é só opinião, é uma coisa, né? Claro que existem crimes de opinião também. Mas quando é manifestação, não concorda com o governo que foi eleito e tudo e tal. Agora, partir para a depredação, aquela cena de agredir o policial covardemente, é uma cena covarde aquela ali. Aí não dá, pessoal. Aí não dá, mas não dá mesmo. Aí a lei tem que pesar em si. Não tem jeito.